No nosso ADN está o diálogo e a negociação, mas não abandonaremos as ações de luta, sempre que se justifiquem, como aliás já está a acontecer em vários setores de atividade. Estamos ao lado desses trabalhadores e faremos tudo para que não sejam eles os únicos a pagar a fatura das sucessivas crises que enfrentamos. Se assistirmos a um agravamento da situação económica e social do país, não teremos hesitações e acionaremos a cláusula de salvaguarda para que as situações passadas não se voltem a repetir, nomeadamente as que fragilizam a situação já precária dos trabalhadores e das suas famílias. Importa sublinhar a necessidade de assegurar a sustentabilidade da segurança social e a educação da proteção social. Defendemos, por isso, a manutenção do regime público universal e solidário, assente no modelo de repartição no que diz respeito à vertente das pensões. Aguardamos com expectativa as condições de estudo da comissão nomeada pelo governo para a sustentabilidade da segurança social, no sentido de diversificar as suas fontes de financiamento face à evolução digital e tecnológica em curso no mundo do trabalho. Estaremos, contudo, muito atentos a eventuais tentativas de alteração deste modelo que queremos que continue público universal e solidário e insistiremos neste ponto. Uma qualquer reforma da segurança social não pode ser feita sem aqueles que a financiam em concentração social, entre trabalhadores e empregadores, garantindo uma importante base de reconhecimento e coesão social. O tempo é de mobilização e de luta. A UGT tem orgulho do seu passado e confiança no seu futuro. Contamos com todos e por todos.